E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui de novo nesse projeto super interessante da Audaces. Eu sou o Marcelo Caetano, sei que vocês já foram apresentados aí ao meu respeito, mas eu sou sócio do Grupo Venda Mais, eu trabalho aí há 26 anos como consultor de empresas, sou empresário, a gente tem o Grupo Venda Mais lá, Venda Mais começou como uma revista de vendas, hoje ela tem uma área de treinamento, diagnóstico, consultoria em vendas e de terceirização de gestão comercial, a gente terceiriza a gestão comercial de algumas empresas aí pelo Brasil, e esse processo todo de consultoria, treinamento, diagnóstico, terceirização, me dá uma visão profunda do que acontece dentro das áreas comerciais das empresas, né? Tanto do estratégico, eu sou conselheiro também de algumas empresas, quanto do tático e do operacional. Já passamos aí nesse, todo esse tempo aí, mas eu particularmente, mais de 100 projetos de consultoria, inserido nesse projeto de consultoria, fora as mentorias, fora tudo isso, o que dá uma visão bem prática do que acontece dentro do mercado, né? A gente vê muito, às vezes, a empresa tentando fazer a equipe vender valor, sem ela pensar em como ela gera valor, às vezes, a empresa tem valor e a equipe não consegue vender valor, às vezes, e a maioria das vezes, é uma combinação de todos esses fatores que faz isso acontecer. Então, hoje eu quero falar aqui para vocês sobre o assunto que é chega de desconto, né? Venda valor antes que seu lucro acabe, que é tema de um livro que eu escrevi, né? Felizmente, é um best-seller, que chama Chega de Desconto, Venda Valor antes que seu lucro acabe. Ele está meio que esgotado por aí, se acha ainda nas estantes virtuais da vida, a gente está publicando mais uma edição, mas agora, no começo de dezembro, provavelmente ele está esgotado ainda no mercado, só vende diretamente no meu site, enfim, aí me manda uma mensagem, eu tenho um pouquinho de estoque lá em casa, ainda desse livro, quem quiser conhecer um pouco mais. Mas, basicamente, eu vou falar muito do livro aqui, sobre esse assunto que eu me apaixonei muito. Escrevi o primeiro livro que chamou-se Vendedor Fiel, Cliente Fiel. E quando eu escrevi Vendedor Fiel, Cliente Fiel, eu fui atrás de empresas que fidelizavam clientes, né? Empresas muito legais que fidelizavam clientes, empresas que tinham um programa de fidelização extraordinário, que tinham visão de fidelização de clientes, enfim, empresas que me ensinaram muito sobre fidelização de clientes, já tem muitos anos que eu escrevi esse livro. E aí, eu publiquei o livro, citei 10 empresas no livro, bacana. O livro não vendeu muito bem, porque fidelização de clientes não é um assunto que vende muito bem, mas ele foi um livro muito bem estruturado e não tinha livro sobre fidelização de clientes no Brasil. Só que eu cito 10 empresas como exemplos de fidelização de clientes e aconteceu uma tragédia. Qual foi a tragédia? Duas dessas empresas quebraram depois que eu escrevi o livro. E quando eu fui atrás, falei, meu Deus do céu, essas empresas quebraram, o que está acontecendo? Eu falei que eles são exemplos de fidelização de clientes, meu livro não escreveu, não foi tão bem, mas efetivamente eu falei bem sobre elas e eu preciso entender o que aconteceu. E eu fui conversar com gestores comerciais dessas empresas e com o gestor financeiro dessas empresas. Gestor comercial, ok, não tinha muita informação, mas achei os gestores financeiros dessas empresas e achar gestor financeiro de empresa que quebra não é uma tarefa muito fácil. Achei os caras, fui marcar um jantar com eles e fui perguntar o que tinha acontecido que eles tinham quebrado. E os dois me disseram exatamente a mesma coisa. Caetano, nós começamos a confundir, fidelizar clientes com dar mais desconto, com baixar preço. E a gente começou a baixar preço para conseguir vender mais. E eu sempre falo, e acredito muito nisso, baixar preço para vender mais é o caminho mais rápido para quebrar uma empresa, para quebrar um negócio. Porque não é bom para ninguém, não é bom para absolutamente ninguém ficar baixando preço. A gente precisa entender como é que a gente constrói valor. E os dois me disseram isso. Caetano, nós quebramos porque nós começamos a baixar preço para fidelizar cliente. E nós começamos a achar que baixar preço era o único caminho para fidelizar cliente. E nós quebramos. Quando eu vi aqueles dois depoimentos e depoimentos bem emocionados e muito pesados, eu falei assim, peraí um pouquinho, eu preciso começar a estudar esse assunto com um pouco mais de seriedade. Eu preciso começar a estudar desconto com um pouco mais de seriedade. E eu passei quatro anos pesquisando desconto por aí. Pesquisando como as empresas lhe davam com desconto, como as empresas davam desconto, como elas não davam desconto. Conheci várias empresas que não dão desconto para os seus clientes, certo? Que têm tabelas bem organizadas, bem estruturadas. Ao mesmo tempo, conheci empresas que têm uma tabela de preço que parece mais uma tabela de desconto do que uma tabela de preço. Eu não sou contra fatores que condicionam desconto. Mas, enfim, o que eu encontrei no cenário foram coisas malucas. Do tipo, empresas que não tinham capacidade de entregar produtos não tinha fábrica para produzir. Então, uma das empresas, eu fui na empresa e ela estava com capacidade máxima de produção. E eu olhei e falei, pô, que espetáculo, né? Uma capacidade máxima de produção é algo que deixa a gente arrepiado. Só que eu fui lá para ver os pedidos chegando e os pedidos chegavam com desconto. Então, veja, a empresa não tem capacidade de produzir mais, mas a equipe comercial continua vendendo com desconto. E o pior, o líder aprova esse desconto. Ou seja, toda a cadeia comprometida com esse fator de desconto que é absolutamente destruidor, mesmo quando você não tem produto. Aquilo ali, eu confesso para vocês, me deixou super impactado. Eu falei, peraí um pouquinho, cara. Então, desconto não é só uma questão de eu preciso vender mais para a minha fábrica não ficar parada, para a minha empresa não ficar parada. Não. A empresa dá desconto quase como um condicionamento. Ela acredita naquilo realmente como algo que, se não tiver desconto, eu não vou conseguir vender. Mesmo quando ela não tem capacidade de produzir mais. Então, aquilo me deixou muito incomodado. Eu falei, meu Deus do céu, né? E continuei pesquisando e vi casos, e vi muitos casos de empresas que não davam desconto, que davam zero de desconto. E quando elas dão zero de desconto, eu falo, meu Deus do céu, né, cara? Como é que conseguem dar zero de desconto? Zero. Absolutamente zero de desconto. E outras empresas que tinham um processo muito interessante de precificação, né? E uma, como é que eu posso dizer? E um desenho comercial de precificação muito interessante, né? Empresas que têm, por exemplo, dividem os seus clientes em quatro quadrantes, né? O cara que compra produtos de alto valor agregado, mas é pequeno. O cara que compra muito, mas ele compra poucos produtos de alto valor agregado. Enfim, dividem os clientes em quatro clusters. Eu não posso falar sobre isso aqui, porque senão eu vou ficar um dia inteiro falando com vocês sobre isso. Mas que tem uma política comercial que deixa claro para o cara que é pequeno o que ele precisa fazer para conseguir uma condição melhor. Que deixa claro para o cara que é grande, por exemplo, o cara que é grande. Estão vendo para uma grande empresa. Esse cara só compra produtos meus de preço menor, de custo menor, e ele não compra muito mix, ele compra pouco mix. Para esse cara, eu falo assim, se você comprar mais mix, eu consigo te dar uma condição melhor do preço. Então, cada um desses clusters, cada um desses grupos, e a gente é especialista nisso, recebe um valor diferente, uma proposta diferente, e acima de tudo. O próprio cliente sabe o que ele precisa fazer para ter uma condição melhor. E o próprio vendedor sabe o que ele precisa fazer para ter uma condição melhor. Então, o jogo fica muito claro e o jogo fica muito transparente. Você pode falar, Caetano, mas você está citando um exemplo de que o desconto vai ser inevitável. Veja que você vai fazer os clientes movimentarem dentro da política comercial, dentro da precificação que você definiu. É um assunto complexo, é um assunto altamente técnico, mas mostra claramente que você pode ter controle sobre o movimento que você quer que o seu cliente faça, para que ele tenha uma condição melhor de compra, já que ele, teoricamente, já vai ter. A maioria das empresas tem condições de compra diferenciadas e deixa esse movimento acontecer naturalmente dentro do cliente. Então, veja que a gente precisa pensar como eu me estruturo para evitar o desconto, ou para que o desconto seja uma troca e nessa troca eu saia ganhando. Desconto não pode ser algo que eu conceda para o meu cliente. Desconto tem que ser algo que eu troque com o meu cliente. Eu troco o desconto com alguma movimentação que você vai fazer na compra do meu produto e do meu serviço. Quando você faz isso, desconto passa a ser uma ferramenta de troca. O que me deixa desesperado, e eu vivo aí pelo Brasil nas salas de diretores comerciais, alguém pega o telefone, liga para o gestor e fala bem assim, cara, eu preciso... o cliente está pedindo um desconto. E aí o gestor fala bem assim, pô, está pedindo um desconto? É. Quantos por cento? Ah, está pedindo 7% de desconto. 7% além do que ele já tinha? É 7% além do que ele já tinha. Legal. E o que ele vai dar em troca para a gente? E eu vejo o silêncio na cara do diretor, porque nesse momento ele está ouvindo um vendedor falar o seguinte, nada. Ele só quer 7% de desconto. E aí o gestor fala, cara, mas você não vai vender mais mix, você não vai vender volume maior, nada. Ele só quer... Então, na verdade, o que você está falando é o seguinte, nós vamos tirar 7% da nossa empresa e entregar na mão do cliente sem nada em troca, é isso? E quando ele faz essa pergunta para o vendedor, eu vejo o vendedor e falo, mas o cliente quer desconto. Então, veja que isso não funciona definitivamente. Essa coisa de, ah, o cliente quer preço mais baixo e não quer me dar nada em troca, isso não funciona. É uma moeda de troca de negociação e que tem que ser controlada pelo vendedor e pela empresa. Quem controla esse movimento deve ser o vendedor e a empresa e não o cliente. Porque se não, toda vez que o cliente vai falar, pô, consegue baixar o preço, cada pessoa vai tomar uma decisão diferente e aí a gente tem um grande problema e a gente tem uma grande desorientação no grupo. Então, eu quero dar essa visão geral para você de desconto, que desconto é trabalhar preço, é estratégia, trabalhar preço é alinhamento, mas acima de tudo, aqui entrando muito fortemente na prática, porque o seu cliente deve pagar mais para consumir de você. Se nós não respondemos essa pergunta, nada vai acontecer. E não venha me falar, por favor, assim, ah, o cliente tem que pagar mais porque o meu atendimento é melhor. Cara, todo mundo fala a mesma coisa. Aí a segunda pergunta que eu faço é assim, legal, no que o seu atendimento é melhor? O que o seu atendimento é melhor? O que você faz de melhor de verdade no seu atendimento? Isso dá um encontro de dois dias dentro de uma empresa? Porque quando você começa a pedir para as pessoas escreverem isso, e eu proponho que você faça isso dentro da sua empresa, você vai ver que cada pessoa dá um motivo diferente. É uma verdadeira torre de babel, cada um fala uma língua. Ah, o cliente tem que pagar mais caro porque o nosso atendimento é melhor aqui, o outro fala que tem que pagar mais caro porque a qualidade do nosso produto é melhor aqui, o outro fala que tem que pagar mais caro porque a logística é melhor aqui, o outro fala que uma outra situação. veja que cada um fala um motivo pelo qual o cliente deve pagar mais caro para comprar da nossa empresa, mas na verdade não existe uma grande, como eu posso dizer, não existe uma grande argumentação de força, uma declaração de força seria a palavra mais fácil, mais forte. Por que o cliente deve pagar mais caro comprando da nossa empresa? O que de verdade sua empresa e você como vendedor fazem para que o seu cliente pague mais mais caro? Isso não pode ser simplesmente uma palavra atendimento. Meu, isso não. Tem que ser algo mais consistente. Você precisa ter uma declaração de força, você precisa ter três motivos pelos quais vocês, obviamente sua empresa vão ser vendedor, são diferenciados em relação ao mercado. Porque se você for absolutamente igual a tudo e a todo mundo, e não é só igual em produto, porque em produto cada vez mais está difícil ser diferente. Cada vez mais está difícil a gente ter um produto muito diferente. Cada vez mais, isso está complicado, você concorda comigo? Os produtos são muito iguais, cara. Sabe, você olha com produto, você olha com celular e se você olhar assim você não sabe que marca que é. Se você olhar atrás você pode até saber, mas se olhar assim você não sabe qual marca que é. Os produtos, de maneira geral, estão muito parecidos. Certo? Então, você pode falar, legal, eu preciso ter diferenciais de produto, se possível, obviamente. E se você tem diferenciais de produto, eles precisam estar muito claros na sua declaração de força. Mas você pode ter diferenciais de serviço, de qualidade de atendimento, de velocidade de atendimento, de resposta rápida a dúvidas de cliente. Você pode ter de treinamento do seu cliente. Você pode ter diferencial no seu modelo de vendas, na maneira que você lança os seus produtos. Você pode ter diferenciais que não sejam exclusivamente de produto. Porque, às vezes, a gente... Eu andei estudando muito inovação e, às vezes, a gente fica muito focado naquela inovação no produto. Cara, é uma vez na vida que isso acontece. A maioria das vezes, a inovação, às vezes, no design do produto, sim, na qualidade do produto, enfim, na tecnologia. Mas por que o cliente deve pagar mais? Você tem que ter três argumentos que justifiquem o seu cliente pagar mais caro para comprar de você. Se você não tem esses três argumentos, você está na lama. Você está mal. Porque daí você vai falar, cara, ele precisa pagar mais porque eu preciso comprar mais caro. Aí ele vai falar, cara, você precisa comprar mais caro, mas você não tem o diferencial para me vender mais caro. Então, o vendedor e o gestor, principalmente o gestor, tem que ser absolutamente obcecados por criar essa estrutura de valor, essa declaração de força da empresa. Nós estamos aqui nesse evento no começo de dezembro. É uma ótima hora para você fazer o seu planejamento de 2021, de você olhar para o seu planejamento e falar assim, cara, nós precisamos criar essa declaração de força. E não deve ser uma coisa que fica restrita à área comercial, nem à área industrial. É uma coisa da empresa inteira. Todos têm que fazer isso. Você que está me assistindo, por exemplo, que é representante comercial, a sua representação comercial tem que ter sua declaração de força. Você que está me ouvindo que é vendedor, você como vendedor tem que ter uma declaração de força. Que seja, cara, eu vou lá na empresa do cara, toda cliente meu, eu converso com cinco pessoas lá dentro para fazer a melhor oferta para ele. Isso é uma declaração de força. Eu conheço a fundo as necessidades do meu cliente. Menor adianta falar, eu conheço a fundo. Não. O que você faz para conhecer a fundo? Então, eu estou decodificando para mostrar para você que você precisa ter de verdade um desenho claro de por que o seu cliente deve pagar mais. O que você faz de diferente? De que maneira você trabalha para fazer diferente para que o seu cliente perceba mais valor do produto ou do serviço que você vende? Eu fico desesperado quando sou contratado para palestras em empresas e as pessoas falam, vai lá e fala para a minha equipe que eles têm que pagar mais. Que o cliente tem que pagar mais para comprar da gente. E eu falo, de verdade, o que você faz? De verdade, o que você faz? Me dê três motivos para os caras pagarem mais caro comprando a gente. E às vezes esses três motivos não vêm. Não tem problema. Eu não estou falando que isso é a exceção no Brasil. Isso é a regra. As empresas passam muito mais tempo gastando dinheiro com produto, com tudo isso daí, do que pensando exatamente na sua construção de valor. Os vendedores também passam muito mais tempo pensando em como eles vendem melhor do que pensar em construção de valor. Se as empresas e os... Escuta o que eu vou te falar. Vou falar aqui para você. Se as empresas e os vendedores gastassem tanto tempo pensando em agregar valor, quanto eles gastam pensando em vender mais barato, a realidade do mercado seria outra. O problema é que a gente passa muito tempo pensando em vender mais barato e pouco tempo pensando em agregar valor para o nosso produto, para o nosso serviço e para a nossa empresa. A gente tem reuniões onde vem com tabela de preço do concorrente para falar o preço do concorrente. Mas dificilmente tem reunião onde as pessoas tragam ideias e soluções para que essa empresa agregue mais valor ao produto e ao serviço que ela presta. E eu conclamo vocês que estão me ouvindo. Reúnam seus times e falem assim, por que, qual é a nossa declaração de força? O que nós fazemos de diferente? O que nós podemos fazer de diferente? Isso tem que ser uma obsessão da empresa. E ela tem que trabalhar o tempo inteiro construindo e reforçando isso. Porque é isso que vai fazer a diferença. Esse é o grande ponto. Certo? Então, é preciso criar essa pirâmide, é preciso criar essa célula de valor. E que todas as pessoas dentro da organização compactuem com essa célula. E todos entendam o que é valor. E que todos trabalhem para construir cada vez mais valor. E que todos tragam ideias que construam cada vez mais valor. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante, agora eu quero falar um pouquinho sobre o momento da venda. Sobre o momento da venda. Eu digo sempre que a gente precisa ancorar os nossos produtos e a nossa venda de maneira que a gente consiga vender valor. Quem começou fazendo isso aqui? Aqui, Apple. Você pode comprar um celular. Eles vêm lançando, né? Agora estão lançando o iPhone. Sei lá o que número que é lá. E aí eles chegam com esse iPhone novo. E eles chegam com o iPhone gigante com três câmeras. Com não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que custa 12 mil reais. Que ninguém compra, de verdade. O que muito pouca gente compra. Gigante, com três câmeras. O mais poderoso de todos. Com armazenamento que dá para colocar a sua vida inteira lá dentro. Esse cara custa 12 mil reais. Você fala, meu Deus do céu, cara. Os caras de novo estão vindo com um iPhone que custa 12 mil. Dá para comprar uma moto com o valor do iPhone. Aí você vai falar, pô, Caetano, por que você está falando isso? Porque veja que tem uma construção muito inteligente aí. Eles têm o 12, eles têm o D11, eles têm o 10, eles têm o D9 e eles têm o D7. E cada vez mais eles estão ampliando essa linha. Você vê que eles estão começando a lançar produtos mais baratos. O que eles fazem? Eles ancoram o preço no 12, certo? E eles acabam vendendo de 7 e de 8. Se você pegar o iPhone mais vendido esse ano e o ano passado, foi o mais baixo. Mas o mais baixo custa 7 mil. Desse novo lançamento aqui na... Agora eu não sei quanto custam os outros. Mas custa 7 mil reais. Custa 6 mil reais aqui no Brasil. Então veja que mesmo o mais barato é muito caro. Então veja que nós precisamos criar uma estratégia de defesa e de proteção do produto e do serviço que a gente vende. A gente sempre tem que estar obcecado por criar um produto e um serviço da mais alta qualidade, que custe mais caro, para que esse seja protegido pelos outros e a gente mostre, eu consigo fazer. Ok? A gente precisa criar esse processo. Então, às vezes eu vejo que as empresas, elas começam a torcer o seu principal produto para tentar fazer o seu produto custar mais barato. Isso tira a qualidade do produto, isso tira a qualidade do serviço que você presta, sendo que você deveria lançar um produto e um serviço mais barato para proteger o mais caro. O que eu estou falando é o seguinte aqui para vocês. O mix de produto e de serviço e a maneira com que você apresenta o seu mix de produto e o serviço que você vende, protegem ou expõem o seu produto ao maior desconto. Certo? E é essa reflexão que eu quero fazer com vocês. Será que o mix de produto de vocês está ordenado? Então, por exemplo, assim, esses dias eu estava falando com um cliente e ele tem um produto super premium. O produto dele custa 30% mais caro que o produto mais caro do mercado. Você vai me perguntar, cara, esse produto super premium dele vende muito? Não, não vende. Porque o carro-chefe dele é o terceiro produto que ele tem na escala de valor. Mas esse produto super premium mostra que para o cliente que ele sabe fazer um bom produto e que ele tem capacidade de fazer um produto mais excepcional do mercado e protege esse produto porque abaixo do produto principal dele, ele tem 3 ou 4 produtos diferentes. O grande problema é quando a gente expõe demais o nosso produto. Certo? Então, por exemplo, eu quero contar aqui um caso para vocês que todo mundo deve conhecer. Quando eu era jovem, tinha Nescau. E o Nescau tinha muito chocolate e pouco açúcar. Certo? Só que o que acontece? O tempo vai passando, vai passando, vai passando e não é saudosismo barato, mas claramente esse produto começou a ter mais açúcar do que chocolate. Certo? Então, o que acontece? A empresa pegou uma marca que era premium e começou a baixar a qualidade nessa marca para vender mais esse produto e chegar no preço dos achocolatados regionais. Certo? O que ela fez? Ela pegou a marca que era deliciosa e chegou um momento que para os meus filhos eu não dava mais Nescau. Porque o Nescau era cheio de açúcar, era só açúcar. E a gente tinha que evitar um pouco de açúcar. Não é chato com isso, mas tem que evitar. O que o Nescau fez agora? Você tem o Nescau 2.0, se eu não me engano, que tem menos açúcar e mais chocolate e custa mais caro. Veja aqui. Ele pegou a marca principal dele, de achocolatado, e baixou a qualidade. E como ele não tinha feito nenhum movimento defensivo, eu olhava para aquilo e falava, virou uma porcaria. Certo? Virou muito açúcar. Não está legal isso daí para dar para a criançada. E aí ele pegou e lançou o premium. O que ele permite fazer nesse momento? Ele tem o Nescau normal, certo? Que está aqui embaixo brigando pancadaria total com outros do mercado sangrando, brigando mesmo. E ele tem o premium, que ele cobra bem mais caro e faz um produto de alta qualidade e protege de alguma maneira a marca Nescau que ele trabalha dentro da organização dele. Você pode falar, Caetano, mas como é que eu vou fazer isso? Cara, é muito simples. Você precisa fazer uma reflexão para ver como a sua composição de marca, de produto, de serviço que você oferece, está desenhada para isso. Então, por exemplo, nós vendemos um diagnóstico comercial na empresa, lá na Venda Mais. Nós vendemos um diagnóstico. Nós temos três diagnósticos. Nós temos um diagnóstico lá que custa 60 mil reais, nós temos um diagnóstico que custa 20 mil reais e nós temos um diagnóstico que custa 5 mil reais. Você vai falar, Caetano, muita gente compra o de 60? Eu vou falar, cara, felizmente, muita gente compra o de 60. Mas veja que o de 60 está protegendo o de 15, o de 20 ali, certo? E muito pouca gente compra o mais barato. Porque ele fala, cara, o mais barato no marido foi o meu problema. Então, veja que eu encoro no 60, que é super completo, e eu jogo isso daqui. Então, eu não estou falando uma coisa da teoria para vocês, estou falando uma coisa que eu pratico na minha empresa. E todos os serviços que a gente presta tem esses três níveis. Porque, às vezes, o cara só tem grana para pagar o de 5. Ele tem que ter acesso ao de 5. Vai falar o de 5 é uma porcaria? Não. A gente deixa muito claro o que o de 5 faz, o que o de 15 faz de 20 e o que o de 60 faz. E o cliente vai optar por consumir na minha empresa ou não. Você vai falar, Caetano, mas isso destrói o meu posicionamento. Não destrói, cara. Se você trabalhar isso de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada, você pode fazer isso. Então, às vezes, esse setor de confecção que vocês atuam, cara, tem marcas que protegem. Eu tenho a marca A, porque é um produto diferenciado, super caro. Eu tenho a marca B que protege minha marca A e permite que minha marca A use e trabalhe mais. E eu tenho meu produto C. Ah, é com a mesma marca ou com marcas diferentes? Cara, aí é uma grande discussão. Então, aí é um debate que eu não vou vulgarizar esse debate aqui, porque ele é muito mais amplo que isso. A gente tem clientes que fazem isso dentro de uma mesma marca. Tem clientes que fazem isso fora com outras marcas que protejam. O que eu acho, em questão de moda e confecção, por exemplo, é algo que muitas vezes é saudável. Desde que você tenha grana para sustentar três marcas. Desde que você tenha força para sustentar três marcas. Senão, é melhor ter uma marca só e trabalhar bem nessa marca. Então, veja aqui. Falei primeiro sobre preço, certo? Sobre venda de valor. Falei sobre empresas que começam a fidelizar clientes vendendo só preço e essas empresas quebram. Falei para vocês sobre criar motivos, a declaração de força da sua empresa. Pelo amor de Deus, cria a declaração de força da sua empresa. Por que o seu cliente tem que pagar mais? Certo? Porque às vezes eu abro catálogos de produtos e eles não falam história nenhuma. E ele precisa falar. Ele precisa falar. Não tenha medo de fazer isso, gente. Não tenha medo do seu catálogo de produtos ter a tecnologia que você usa para produzir. Não tenha medo do seu catálogo de produtos ter as máquinas que você usa para produzir. Não tenha medo do seu catálogo de produtos ter a pessoa que desenvolve produtos e serviços para vocês, que faz o design de vocês. Gente, gente, não tem que ter só produto. Então você tem que ter uma estrutura que venda valor de verdade. Às vezes a empresa investe milhões nisso, mas não fala. Às vezes a empresa investe milhões lançando uma fábrica nova e não comunica isso no catálogo. Você vai falar, Caetano, mas o catálogo é de moda? Não, cara. O catálogo é da sua empresa. Moda também é parte da sua empresa. Certo? Confecção também é parte da sua empresa. Mas o investimento que você faz para ter o seu cliente melhor tem que estar lá. Tem que comunicar. Tem que estar no seu site. Tem que ser muito claro isso. Isso é valor. O que você faz de diferente e como você cria, certo? Uma estrutura de produtos e serviços para que o seu cliente entenda a diferenciação e tenha acesso ao seu produto sem que você perca o posicionamento da sua marca, se necessário for, tendo outras que sustentem o seu processo. Então essa composição, e eu falei para vocês, por exemplo nosso, na nossa empresa de consultoria, de treinamento, é que a gente também faz isso. Qualquer empresa pode fazer isso. Você vai falar que você ganha menos quando vende o produto mais barato? Não. Esses dias eu estava falando com uma empresa calçadista, falando com o dono, uma gigante calçadista do Brasil, e ele tem três marcas. Certo? E a marca mais barata dele deixa a melhor margem. A marca mais barata dele deixa a melhor margem. Ou seja, não é porque você vende um produto mais barato que você tem que vender com menos margem. Eu falei, cara, mas você tem uma marca super cara. essa marca não deixa mais margem para você? Ele falou, não. Essa marca me ajuda no posicionamento, mas ela não me deixa a melhor margem. A melhor margem que me deixa é o produto mais barato. Então veja que, quando você fala em vender produtos e serviços mais baratos, você não está falando em perder dinheiro. Você está falando em posicionar certo e pode ter exatamente a mesma margem. Outro ponto aqui, já estou quase meia hora falando com vocês, eu fico olhando aqui, fico meio desesperado, porque se deixar eu falo o dia inteiro com vocês. O outro ponto super importante aqui dentro desse processo de construção de valor é você treinar a sua equipe para que eles vendam valor. Certo? E você acompanhar se esse valor está chegando de verdade lá no seu cliente. Porque muitas vezes a empresa investe uma grana desenvolvendo coleções, desenvolvendo produtos, desenvolvendo processos caríssimo e na hora de vender a coisa não acontece. eu lembro que eu fui dar um treinamento numa empresa de confecções, de moda, eles fazem vários produtos, masculinos e femininos, e, porra, quando eu fui ver a coleção, cara, espetacular, fotos tiradas na Europa, um negócio assim, o catálogo deles, cara, era, deixa eu chorar. A moça que desenvolveu o conceito da coleção estava lá contando todo o conceito. O fotógrafo estava lá explicando por que o lugar da fotografia, todo aquele conceito daquela coleção, maravilhosamente desenvolvidos. E eu falei, uau, cara, isso tem muito valor, distribuir catálogos, catálogos maravilhosos, assim, para o cliente, Instagram, tudo já ajustado ali para ficar com aquela imagem, para transmitir aquela imagem, e aí minha equipe foi para campo com a equipe comercial deles. Gente, eu nem gosto de lembrar, era terrível o que acontecia, né, o cara chegava aí com o catálogo maravilhoso na mão e ele chegava assim, dá uma olhada aí na nossa coleção nova. Isso era o vendedor falando. Certo? Ao passo que tinham vendedores, representantes comerciais no caseiro, que chegavam lá e falavam assim, eu preciso falar para você da nossa coleção nova. Essa coleção foi desenvolvida por esse motivo, as fotos aconteceram, e ele ali com o catálogo fechado em cima da mesa. Antes de eu abrir o catálogo, deixa eu contar para você. E antes de ele abrir o catálogo, ele contava o conceito da marca. Maravilhosamente bem para o cliente. Quando o cliente entrava no catálogo, ele já estava entrando no conceito. Teve um outro representante que fez uma coisa muito bacana, eu peguei o celular várias vezes hoje, né, estou ganhando uma grana de jabá. Ele pegou, um outro cara pegou o celular e a estilista da empresa falou sobre o lançamento e ele pegou, na verdade a empresa deveria ter feito isso. Isso agrega valor. Ele pegou e falou para a menina, você pode me explicar de novo e eu posso gravar? Aí ele colocou a menina na frente do Marara, que tinha todos os produtos lá na convenção de vendas, e ele gravou ela falando os motivos da coleção. E ele chegava, ele gravou com o celular dele e ele chegava no cliente e falava assim, antes de eu mostrar o catálogo para você, eu quero mostrar a pessoa que desenvolveu essa coleção falando sobre esse produto para você. Meu amigo, quando a pessoa que cria, que desenvolve e fala, veja que esse representante não é que ele seja pior que o outro, não, mas ele usou uma outra ferramenta. Então, o que eu estou falando para você, que às vezes não adianta você desenvolver um belo produto ou um belo serviço, eu estou falando aqui de coleção, mas qualquer coisa seja, se você não usar todas as ferramentas para que esse valor chegue ao seu cliente. Treinamento é uma ferramenta poderosíssima para que isso aconteça, muito poderosa a ferramenta para que isso aconteça. Treinar a sua equipe exaustivamente, fazer a sua equipe entender conceito, padrão, segundo ponto, dar ferramentas para que a sua equipe comunique, certo? A gente está falando muito, é tudo multicanal, então a sua equipe comercial não pode depender só dela chegar lá na frente do cliente com um catálogo, porque ela vai concorrer com um filme maravilhoso da marca, concorrente muitas vezes. Então, quando você fala, cara, está aqui, o depoimento do dono da empresa, o depoimento da pessoa que desenvolveu essa máquina, esse produto, esse processo, essa moda, qualquer coisa que seja, está aqui o depoimento dessa pessoa, falando por que ela criou, está aqui o depoimento de um cliente que está ganhando muito dinheiro consumindo o nosso produto, corre, ele está usando o nosso produto, cara, ele está comprando a nossa máquina, está comprando o nosso software, está comprando a nossa coleção, e olha só, vou mostrar aqui um vídeo de uma loja que não está na nossa região, que está expondo o nosso produto maravilhosamente bem, e o dono da loja vai falar, num depoimento, meu compromisso é não mostrar isso na região dele, mas vai mostrar aqui nesse depoimento que só eu tenho no meu celular, e não vou mandar para você, como ele está posicionando a nossa marca dentro da loja dele, e quanto ele está conseguindo colocar de margem lá dentro para conseguir vender o nosso produto. Veja que você está criando aqui um arsenal entre conceito, produto, treinamento, material multimídia, enfim, tudo isso para você conseguir agregar valor para o seu cliente. não dá mais para você, vendedor, e se eu estiver falando com você que é vendedor, simplesmente chegar lá no peito e falar sobre, cara, você pode criar um arsenal de soluções. Eu conheço representantes comerciais, representantes comerciais que tem projetor na mala, projetor, porque ele chega lá e ele projeta isso que eu estou falando, ele projeta um telão na parede, ele projeta o descrito da marca, você vai falar, e a empresa que comprou? Não, não, o cara fez, porque o cara é uma empresa de representação comercial, ele é um empresário da representação comercial, e também tem empresas que já deram para a sua equipe material tecnológico que permita que eles façam uma apresentação multimídia para seus clientes. Isso agrega valor? Isso agrega muito valor. Isso faz todo o seu processo agregar mais valor para o seu cliente, e a gente precisa pensar muito nisso. Então, são três pilares ali na operação, treinar a sua equipe para que ele agrega valor, dar material para que a sua equipe agregue valor, e pensar nisso como um conceito de envolvimento do seu cliente para que ele agregue mais valor. Você vai falar, Caetano, mas eu faço tudo isso e mesmo assim tem gente que não vende. Aí, essa pessoa está errada na sua empresa. Essa pessoa não tinha que estar vendendo para você, não tinha que estar representando a sua marca. Então, veja que todo esse processo de construção de valor, de comunicação de valor, de integração de valor, é extremamente importante para que a gente consiga vender. Mas lá atrás, tudo começa com uma declaração de força. Porque o seu cliente deve pagar mais para consumir na sua empresa. Gente, nós temos cliente que vende tijolo. Tijolo. Mais caro que o concorrente, 25%. Você vai falar, Caetano, mas como é que vende tijolo 25%? Vende, vende. E quer saber, na região, no estado que ele atua, ele é a maior marca. Ele vende 25% mais caro que os outros. Agora você vai falar, como é que ele vende? Cara, ele vende porque ele tem laudo de resistência do tijolo. Ele tem laudo mostrando que aquele tijolo ajuda a não passar som. Ele tem laudo mostrando a diferença de qualidade dele e dos concorrentes. Ele investiu nisso. E ele vende tijolo 25% mais barato. Então não venha falar que o seu produto, que o seu serviço, que a sua solução não pode ser vendida mais barato, porque efetivamente ela pode. Desde que você invista naquele posicionamento. Desde que você invista naquele valor. Eu sei que muita gente está olhando aqui e falando, Caetano, mas o meu negócio é vender mais barato. O meu posicionamento é vender mais barato. Ok. Se essa for a sua decisão como empresa, ótimo. Aí você tem que ter uma estrutura muito enxuta, vender do jeito mais barato possível, produzir do jeito mais barato possível e chegar no seu cliente. O grande problema é que a maioria das empresas quer ter toda uma estrutura pesada, mas lá na ponta tem uma pressão de vender mais barato. Essa pressão de vender mais barato sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Não existe, ah, adorei o produto de vocês, quero pagar mais caro. Não existe. Todo cliente vai pedir para baixar preço. Todo cliente vai pedir para dar desconto. E nós que vendemos, e aí eu quero falar com você que é vendedor, com você que é representante comercial, eventualmente que está nos ouvindo, nós temos que transferir riqueza da empresa que nós vendemos para o nosso cliente. Nós temos que ensinar para o nosso cliente como ele ganha mais dinheiro vendendo o nosso produto. Nós temos que ensinar para o nosso cliente como ele ganha mais dinheiro usando o nosso produto. Como o nosso produto, o nosso serviço vai fazer o processo dele ficar mais inteligente. Como ele vai ganhar mais com isso. Então o negócio não é o cliente ganhar mais dinheiro da empresa que você vende. O negócio não é o cliente ganhar mais dinheiro da sua empresa. O negócio é o cliente ter mais satisfação, ganhar dinheiro, usar melhores produtos e assim perceber o valor do que você vende. Entendeu? Muitas vezes nós ficamos muito focados em Ah, cara, eu preciso vender mais barato, porque o cara precisa ganhar. Não, 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 cara. Você tem produto, tem valor agregado, ele vai colocar o preço em cima e ele vai conseguir vender. Você tem um valor agregado, o seu cliente vai usar o seu produto, vai se sentir bem e ele vai se sentir mais satisfeito. Enfim, você precisa transferir riqueza, transferir ganho da sua empresa e transformar isso em ganho para o seu cliente. Seja ganho social, seja ganho de dinheiro, seja ganho de margem, seja ganho de resultado, seja ganho do que for. Você precisa desenvolver isso e você precisa criar essa lógica. Certo? Então, esse é o grande barato. Criar um modelo que agregue valor para o seu cliente. E agregar valor em produto está cada vez mais difícil. Você consegue agregar valor em marca, você consegue agregar valor no jeito que você vende, no modelo que você vende, você consegue... Todo o processo seu faz o cliente ganhar mais dinheiro. Ou faz o seu cliente sentir mais satisfeito com o seu produto ou serviço. Não é fácil. Não é simplesmente chegar e falar assim, olha, não quero que ele dê desconto. É construir valor. A construção de valor vem lá do Alicerce, lá da base. Porque o seu cliente deve pagar mais caro. Chega a uma composição de o que você faz de diferente. O que o seu cliente vai ganhar a mais consumindo de você. Passa por uma composição de mix eficiente que proteja e que de alguma maneira seja uma estratégia que proteja o produto e o serviço que você vende. Passa pela construção de uma abordagem ao cliente diferenciada que leve toda essa estrutura até o seu cliente. Que leve toda essa informação até o seu cliente. Que mostre para o seu cliente que você está trabalhando para ficar cada vez melhor para ele. Que cada investimento que você faz na sua empresa é para ficar melhor para o seu cliente. Que cada investimento que você faz no seu processo comercial, cada máquina que você compra, cada tecnologia que você compra é para ficar mais eficiente para o seu cliente. E essa informação tem que chegar até o seu cliente. Então não vamos ser purista. Nós precisamos fazer melhor. Nós precisamos construir melhor. Eu falei para vocês aqui do catálogo. Cara, o catálogo tem que ter a pessoa que desenvolveu. Tem que ter as máquinas que produzem. Tem que ter a tecnologia. Tem que ter tudo que vocês usam para conseguir fazer um produto chegar melhor para o seu cliente. Certo? Então tudo isso faz com que você volte lá no pilar inicial que eu falei. Que é chega de desconto. Venda valor antes que seu lucro acabe. É preciso construir valor. É preciso repensar valor. Certo? É preciso, volto a dizer, investir tanto tempo pensando em agregar valor quando você e a sua equipe passam pensando em como vender mais barato. Legal? Eu sou o Marcelo Caetano. Sou sócio do grupo Venda Mais. Você me acha no Instagram, arroba Marcelo Caetano. Caetano, arroba Venda Mais é o meu e-mail. Se você quiser conversar comigo, bater um papo, vai ser um prazer falar com vocês. Uma honra muito grande participar desse evento aqui da Audácia. Sou fã de vocês. Enfim, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter colaborado. E um bom final de ano e um feliz 2021 para vocês. Tá bom? Um grande abraço. E até mais. Um grande abraço.